E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que ganhar NFT grátis pode ser algo incrível. Você vai ver, já deve ter visto no título, quanto vale esses dois NFTs que eu ganhei gratuitamente. Então, vamos embora para o vídeo. Então gente, nesse vídeo, além de mostrar esses dois NFTs gratuitos que eu ganhei, que valem muita grana, eu acho que valem mais de 7 mil reais. Eu vou mostrar para vocês também dois NFTs que você pode tentar entrar na whitelist para poder ganhar gratuitamente, mintar gratuitamente esses NFTs. Além disso, também eu vou mostrar para vocês que chegou o momento, eu comprei o meu primeiro NFT. Claro, depois de eu ter ganho esses 7 mil reais gratuitamente com esses dois NFTs que eu vou mostrar para vocês aqui, eu resolvi então entrar no mundo de NFT com esses investimentos que eu comecei a partir de hoje. Como é uma tecnologia nova, ainda faltava virar um clique aqui na minha cabeça para eu entender realmente a importância de fazer parte de uma comunidade que pudesse te trazer algum tipo de retorno financeiro principalmente, mas de trocas de tecnologia, trocas de informações, que isso é muito importante. Vocês lembrem sempre, quem tem informação tem tudo. Então eu vou mostrar para vocês agora, aqui em primeira mão, o NFT que a gente adquiriu aqui, é do Angry Pitbull, dessa comunidade. Não sei se ele vai hypar, se ele vai crescer, se eles vão entregar as coisas do projeto. Eu queria entrar e esse foi o primeiro que eu entrei. Eu estou esperando o segundo, eu vou mostrar para vocês também. Estou aí faltando pequenos detalhes, mas já vou entrar no segundo NFT também. Estava esperando só a taxa de Ethereum baixar, porque subiu bastante para mim estar aqui dentro da rede de Ethereum. Então vamos entrar aqui só para vocês conhecerem. Eles estão com um site novo. O site aparentemente parece ser simples, só tem informações aqui mais de redes sociais, mas eu gostei disso. Olha só, é 3D, olha, é 3D, olha, os Angry Pitbull, aqui, Angry Pitbull, é 3D. Então eu gostei, achei bem interessante. Esse aqui deve ser um dos mais caros, que está sendo vendido por 20 Ethereum. Esse Angry Pitbull Steezy, deve ser específico aí. Ele tem essas outras coisas aqui também, tem um Pitbull de ouro aqui e tal. Aqui ainda vem, acho que vão ser jogos que eles vão lançar. E eles foram verificados lá dentro, não só dentro da OpenSea, mas também dentro da Coinbase. Eles já estão verificados, o que é muito bom para a coleção como um todo. Aqui para vocês olharem, eu optei em comprar um que tivesse um ranking, pelo menos nos top 10%. A coleção tem 10 mil unidades e eu consegui aqui esse 657. Vocês podem ver aqui, tem meu nome aqui embaixo, está vendo? Tem meu nome aqui embaixo. Não foi muito caro, eu comprei por 0.09 ETH. E pelo que eu vi, os de ranking 657 para baixo, ou seja, dos top 10% que eles chamam, o mais barato que está sendo vendido é 0.2 ETH. O que daria para eu dobrar o valor do investimento. Então foi uma oportunidade, eu comprei ele, já adquiri, já está na minha conta, que é esse aqui, ok? Já está na minha conta aqui dentro da OpenSea. E ele diz aqui, são 10.050, esse está no top 10% aqui, a 657. O preço floor da coleção está baixando, ok? Está em 0.087 ETH. A atividade aqui, ele teve um hype aqui, uma alta em fevereiro. E aí ele deu uma estabilizada, já chegou outras vezes, 0.79 e tal. 0.09, agora está em 0.096 aí. Aqui exatamente 0.087 o floor price aqui do NFT. Claro que quanto mais ele tem raridade, mais caro ele fica, né? Porque os que estão sendo vendidos nesse preço, estão massa, é cada arte fantástica, mas estão sendo vendidos aqui na faixa de 3.600, 3.400, 8.300, 9.600, o ranking deles. Não tem nenhum abaixo de mil vendendo assim barato, ok? Esse tem aqui de mil, ranking 1246, que ainda é considerado comum, está sendo vendido a 0.11, que é mais caro do que o meu, do que o que eu comprei. Então, quando for comprar também um NFT assim, se atente para isso. Você tem esse site, eu já mostrei para vocês, o Harit Sniper, você busca a coleção aqui e busca aquele que tem o menor ranking aqui com o melhor preço, ok? Então, estou super satisfeito, foi o meu primeiro, inclusive no meu Twitter eu já mudei, vocês podem ver aqui no meu Twitter, eu já mudei, vocês podem ver aqui no meu perfil aqui, está vendo? Eu já mudei, já coloquei aqui, não coloquei daquela forma que o Twitter manda colocar, porque tem que ter conta blue lá nos Estados Unidos, que tem que ser uma conta paga. Eu vou esperar eles ativarem para todos poderem utilizar os seus NFTs aí de forma normal, ok? E se eu não tiver outro, melhor daqui para lá. Por enquanto, foi esse o primeiro que a gente colocou aqui, ok? Então, fica ligado, segue a gente no Twitter, porque a gente posta várias coisas sobre notícias cripto, inclusive quando tem esses NFTs mint, de free e tudo, a gente está postando aí. Então, antes de mostrar esses dois NFTs que eu ganhei gratuitamente, quais são e quanto vale cada um, eu quero mostrar para vocês os NFTs grátis, de mintagem grátis que tem, desde que você faça parte da whitelist, ok? Nós temos aqui o 2 que eu estava buscando aqui, eu já mostrei para vocês em um vídeo anterior, os bull, que vai ser mintado dia 7 de maio, eu não consegui entrar na whitelist dele, ele vai ser mintado gratuitamente para os que estão na whitelist, ainda não consegui entrar, estou fazendo todas as tarefas, você tem que fazer umas tarefas, tipo seguir no Twitter, retwittar, coisas desse tipo assim, para você poder ganhar o seu NFT gratuitamente. Então, isso tudo você faz no Discord, eu estou fazendo e vou esperar para ver se realmente eu consigo entrar. Então, outro que eu andei buscando aqui, pesquisando, foi esse Yogis, Yogis aqui, ok? É uma coleção, eles têm 10 Gênesis Yogis lá na OpenSea, a mintagem grátis vai ser liberada dentro de um pouco, eles vão ter gameplay to earn, etc, para você colocar também o seu NFT em stake, etc. Mas o objetivo aqui não é você investir, não é você gastar grana nesses NFTs, aqui o objetivo é você tentar receber eles gratuitamente e ter a sorte desse NFT ser valorizado e valer o que vale esses dois gratuitos que eu ganhei. Então, para isso, o link vai estar na descrição, porque você tem que entrar no Discord através de um convite. Então, você vai entrar no Discord através de um convite, aqui, que é esse aqui, Yogis, ok? Você vai entrar aqui, nessa sementinha aqui, que é o requerimento para a whitelist, que é seguir as redes sociais, é taguear três amigos, é fazer toda essa parte. Rede social, inclusive, eu falto seguir eles aqui, eu já sigo no Twitter, e falta seguir eles no Instagram aqui. Vou aproveitar e vou seguir. E se você não me segue no Instagram, você já sabe, vou seguir eles aqui no Instagram. Você pode me seguir aqui, ó, arroba Sandro Cabrales. Inclusive, eu botei o NFT aqui também no meu perfil do Instagram, ok? Então, está aqui, 4.635 seguidores. Obrigado, inclusive, eu quero agradecer aos 51.390, 51.000. Será que batemos 51.400 no canal? Vamos ver. Então, se não está inscrito, inscreva-se agora para você aproveitar todas as oportunidades que a gente traz de DeFi, NFT, gemas, tokens, tudo aqui no nosso canal. Então, você faz as tarefas aqui no Discord. Depois de fazer a tarefa, você vem aqui no Proof e envia as provas, né? Os prints de tudo que você fez, de que vocês seguem ele. Ah, inclusive, deixa eu fazer isso então agora, né? Vamos fazer isso agora aqui, mostrando que eu sigo eles ali, ó. Aqui, vou mostrar que eu sigo aqui eles. Então, eu tiro, volto lá no Discord e vou colocar aqui, Instagram Follow. Ok. Espero que depois eles verifiquem aí que a gente vai estar quase tudo completo. Depois disso, tem um detalhe. Você vai precisar convidar cinco pessoas, ok? Então, deixa eu te explicar. Eu vou deixar o link do Discord deles para você poder entrar. Mas existem uns códigos, um código que é próprio do seu link. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. É um código próprio do seu link aqui. Ok? Próprio do seu link. O meu está aqui, está vendo? Então, existem aqui essas letras. Não sei se dá para vocês verem aí, porque a tela está bem pequena aqui. Essas letras aí que eu estou marcando. Então, o que vocês vão fazer? No comentário de vocês aí, nesse vídeo, você coloca essas letras. E para gerar esse link, é aqui. Eu acho que é Oficial Links. Você clica aqui e gera o seu link. Aí ele vai aparecer aqui o seu link. Você pega o seu link aqui, essas letrinhas e coloca nos comentários. E aí, você que vai entrar novo, pega o link do Discord que eu mandei e troca essas letrinhas. Só isso você vai fazer. Ok? Troca essas letrinhas. Para poder entrar com o convite de algum amigo seu aí dos comentários. E poder cada um fazer cinco amigos, cinco amigos, cinco amigos, cinco amigos. E todos poderem ter essa chance de entrar nessa whitelist para receber esse NFT gratuito. Então, depois de fazer isso, é só seguir as instruções que eles mostram aqui. Ok? O outro aqui que a gente vai fazer é o Dobie NFT. Só que esse projeto está num hype tão grande. Aqui, o Dobie NFT. Deixa eu mostrar aqui no Twitter deles. Vou até seguir aqui. Eles estão com 142 mil pessoas de seguidores aqui. Ok? Para o Free Mint. Também vou deixar o link do Discord deles aí na descrição. E, consequentemente, eles não estão deixando você entrar. Você fica numa lista de espera. Numa sala de espera. Por quê? Está tão cheio que eles não estão liberando. Então, eu estou em uma lista de espera, em uma sala de espera para poder entrar nesse aqui. Ok? E o anterior, o Yogi, também está super hypado. Olha aqui o Yogi no Twitter aqui. 193 mil seguidores. Ok? 193 mil seguidores. Então, são projetos que podem dar bom. E, muitas vezes, eles fazem a primeira coleção em Free Mint para depois liberarem a possibilidade de uma nova coleção com Mint pago. E aí, claro, é uma coleção que vai ter mais resultado. Ok? Eles, na verdade, estão agora criando uma comunidade. E, por isso, vão dar esses Free Mint aí para a galera. Beleza? Então, vamos lá. Agora, direto aqui para as NFTs que eu ganhei gratuitamente. Vou voltar aqui na minha carteira. Vou abrir a minha carteira aqui. Ok. Entrei aqui na minha conta. Está vendo? Essa aqui é a minha conta da OpenSea. E está aqui. O meu Angry Pitbull. E olha só. Tu crê que isso aqui vale quanto? Tu crê que isso aqui vale quanto? Essas duas fontes são do jogo Townstar da Gala Games, que foram distribuídas às primeiras pessoas que utilizaram a Gala Games e o Townstar no ano passado. Ah, tipo, acho que foi abril, março do ano passado, quando lançou. Então, a gente entrou e olha só. Duas coisinhas belas. E querem ver o preço? Olha aqui. Vamos ver o preço da primeira. A pequenininha aqui. A pequenininha. A pequenininha está aqui a 275 dólares. Vamos pegar a calculadora aqui e botar aqui para a gente ver. 275,96. Ah, mas esse é o preço que ela custa. E se não tiver oferta? Ok. Vamos aqui para baixo. Vamos aqui para baixo. Olha as ofertas que ela teve. Aqui, ó. 0,09, 1550 Gala, 1500. Então, olha a oferta que ela teve, ó. Basta a pessoa apertar aqui, aceitar. E automaticamente você vende por esse preço, que seriam 265,92 dólares agora. A primeira, a pequenininha, certo? Vou deixar aqui do lado. Vamos para a segunda. A segunda aqui, ó. Pau. A grandona. Olha o preço desse negócio. 1,359 dólares. 1,359 dólares. Ah, mas quem vai comprar isso por mil? Quer ver? Vamos de novo aqui. Deixa eu botar a calculadorazinha. Vamos de novo aqui para baixo. Olha a listagem. Esse é o preço mais barato. E olha aqui as ofertas. 1,072 dólares. 986 dólares. Olha aqui, ó. 1,072,64. Então, mais 1,072,64. Olha só. 1,338 dólares. 1,338 dólares. Essas duas, esses dois NFTs gratuitamente. Gratuitamente. E vamos ver quanto vale. Aqui, essas NFTs. Vamos ver quanto vale em dólar, na verdade. Vamos colocar em real para a gente ver quanto vale em real. Essas duas NFTs. Aqui. Vamos lá, calculadora. 1,338,56. 1,338,56. Olha aí. 6,641 reais a oferta. Que é o que vale agora. Por quê? Elas têm um valor maior? Sim, tem. Ela daria aqui 1,359, mais 275. Estamos falando de mais de 1,600 dólares. E aí, se eu coloco aqui, 1,600 dólares, elas valem quase 8,000 reais. Ok? Ou seja, elas estão listadas. É o preço mais baixo da listagem delas. Agora, agora é esse. É o preço mais baixo. É o preço mais baixo. Aqui, listado. 0,93, 0,94, 0,95. Por isso que o povo está dando oferta na mais barata aqui. Ok? Eles estão dando oferta nessa porque é a mais barata. Então, pelo preço da mais barata, que está listada, ela valeria 275,96, mais a outra, a mesma coisa aqui. O preço mais barato listado. Aqui vem 0,6, 0,6. E sabe por que isso? Porque não tem muito. Olha só. Só são 414 donos dessa fonte. Só 414 no mundo. E por isso que tem gente vendendo a 135, a 2 ETH, 1,95, 0,6, 0,6, 0,46. Por quê? Porque é raro. Então, se eu coloco o preço do 0,46 aqui da listagem dela, eu tenho mais 1,359 e 13, eu tenho 1,635,09 dólares. Então, se eu coloco aqui 1,635, quanto é que eu tenho? 8 mil. Vocês estão vendo aí bem direitinho. Deixa eu aumentar mais para vocês verem isso. Olha aí. 8.112 reais. Grátis, gente. Grátis. É como diz aquela história. Hoje, eu poderia esperar que alguém desse um preço maior para a gente vender a 8.112 reais. Ok? Mas, se eu quiser vender agora e aceitar, eu aceito a oferta aqui de 265 dólares nessa e aceito aqui a oferta de 1.072 dólares nessa aqui. Ok? Aqui. Automaticamente. Só para vocês terem uma ideia do que realmente acontece nesse meio de NFT. é algo, às vezes, surreal. Surreal. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa aquele like para poder a gente fazer. E eu saber que vocês querem mais vídeos desse jeito. Vamos ver se a gente bate aí 400, 500 likes para eu poder entender que realmente vocês querem vídeos desse tipo aqui no canal. Beleza? Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Pois é, gente. Nem eu mesmo acreditei. 8 mil conto. Assim. Grátis. Tchau. Tchau.